E aí meus amigos do canal sejam bem-vindos a mais um pequeno e humilde vídeo aqui do canal Samuca FZ, pequeno motovlog aqui do interior do Piauí, principalmente aqui de São Pedro, Piauí, né? Quero agradecer a todos vocês que são aqui de São Pedro, Piauí, que sempre estão acompanhando nossos pequenos e humildes vídeos. Nossa câmera ainda não chegou, mas nossa câmera vai chegar. E agora a gente está indo aqui em um lava-jato, que o amigo ali nosso indicou. A gente vai lá na pousada dos ventos gravar mais um vídeo em um lava-jato com a menina volta alegre para só o brilho. E aí após vários dias, mais de meses sem ver a água, a moto. E aí eu estou com mais de vários dias, meses sem ser limpa, faz tempo que ela foi no lava-jato. Doe, meu amor, pode. Lá vamo já dois irmãos aqui na pousada dos ventos em São Pedro, Piauí. Ver como é que vai ficar a motoca aí do canal. A moto tá ficando. Show de bola! Show de bola! A CIDADE NO BRASIL Zerada Bacana, bacana Para vocês que acompanham o canal aí Quando vocês estiverem passando aqui por São Pedro Pode até vir a galera aqui de São Pedro também Dá uma passadinha aqui depois Aqui no Lava Jato Dois irmãos aqui na pousada dos ventos Top demais, top top Ficou nova, tá finalizada já Aqui no Lava Jato Dois irmãos aqui na pousada dos ventos Dá para ver, tem gente ali no tanque No tanque ali Reflexo do brilho Brilhando 0km Tá zerada, zerada, zerada Valeu aí, obrigado Ficou zero bala Pera aí E aí, o que vocês acharam? Como foi que a moto ficou? Comentei na descrição do vídeo aí embaixo Como é que ela tá agora Novo visual Também tá com cano novo ali Que a gente colocou esse cano novo também Até a próxima Fui